Os avós, os amigos que comemoraram e ajudaram 522 pontos, né, foi a maior pontuação. Então o padrão de São Paulo vai criar, né, um festeirinho que é... Que é... Quem será? Quem será? Tem mais pra cá, tem mais pra cá, tem mais pra cá. Tem mais pra cá, tem mais pra cá, tem mais pra cá.